Mais energia e máxima recuperação é com BCAA2700 da Emelife, um suplemento alimentar composto por dose concentrada de aminoácidos de cadeia ramificada, formado por valina, isoleucina e leucina. A ingestão do BCAA2700 fornece energia, reduz a fadiga e diminui a perda de outros aminoácidos durante o exercício. Além disso, BCAA2700 é essencial no processo de construção e recuperação da massa muscular magra. Cresça com qualidade e experimente BCAA2700 da Emelife. Acesse saúdeja.com.br e compre o seu. Acesse saúde.